Oi, oi gente, tudo bem? É uma pinup? Não, é um fox eyes. Eu vou dar algumas dicas para você criar aqui o seu fox eyes de um jeito diferente, rápido, sem procedimento estético e baratinho com produtos que você tem aí na sua casa. Isso aqui, gente, é tudo um jogo de truque, tá? Muitos truques, muitas dicas englobam todo o procedimento aqui do fox eyes para ficar nessa maquiagem aí que dá aquele efeito de raposinha, né? Então, chega de papo e vamos ao vídeo. Para fazer o fox eyes, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar aquele efeito de lifting, sem os fios de PDO, né? Por favor. No procedimento, eles fazem isso daqui, ó. Nada mais é que você fazer isso daqui, ó, o olho de raposa. Então, aqui, ele já deu uma mudada, tá vendo a diferença? Outra coisa muito importante é, que muitas pessoas vêm fazendo, é cancelar a sobrancelha para que ela não fique com esse designer, tá vendo, ó, de arqueada. Então, quanto mais reta e pra cima ela for, mais o efeito de lifting vai ter. Então, aí, você pode pegar um corretivo e cancelar a sua sobrancelha. Ó, tá vendo? Você cancela a sua sobrancelha para que você possa fazer o puxadinho dela lá pra cima. Então, quanto mais reta ela for, melhor é pra o efeito, tá? Então, eu vou usar aqui dois corretivos. Você pode usar cola, se você quiser, né? Da forma que você achar melhor pra ela ficar escondidinha. Cola com pó, corretivo com pó. A forma que vocês verem aí que fica melhor. Eu tô fazendo dessa forma porque eu tô sem cola aqui, gente. Porque com a cola é mil vezes mais prático, mais rápido. Cola e pó. Bom, gente, tá vendo? É mais ou menos isso, tá? Se eu tivesse aqui a colinha, não tenho. Pra poder passar aqui pra vocês como que é. Mas vocês já viram aqui a diferença, ó? Então, se você fizer isso daqui, você colocar a sobrancelha pra cima, já ajuda. Vou pegar em pó uma sombra para a sobrancelha. E eu vou fazer o mais reto que eu puder. Não pra cima, tá, gente? Ela vai vir pra cá, mas mais retinha. Não arqueada do jeito que tava. E essa que ficou aqui, que custou, que não quer sair. Eu vou tentar pintar ela com... Um lápis branco. Pra dar aquele efeito de lifting, sabe? Ó. Então, é mais ou menos... Mais ou menos isso. Então, ficou assim. Aí sim a gente vem com o desenho, né? Então, a gente sempre faz um fundinho com uma sombra marronzinha, bem clarinha. Eu vou usar essa palhetinha aqui, ó. Be Calm, da Ruby Rose. Que é uma das minhas preferidas. E eu vou usar esse marronzinho aqui. E eu vou pintar tudo isso daqui, assim, ó. Com ele. Já que ele é tomzinho, marronzinho, mas... Né? Natural. O marronzinho mais escuro, ó. Esse aqui. Eu vou pegar... Assim, ó. Chanfradinho. E assim, ó. Junto com a minha sobrancelha fake aqui que eu fiz, ó. Ó. Tá vendo? Fiz isso. Eu vou puxar... Como se fosse um delineado, ó. E aí eu vou esfumar. Bastante. Não é o olho japonês. É um ar mais de lifting, tá? De erguer. Se você quiser, você pode pegar um corretivo e... Marcar mais ainda isso daqui, tá? Tá vendo? Vai marcar bem. A gente vai pegar o delineado e a gente vai fazer o delineado daqui. Ó. Retinho. Bem retinho, ó. Tá vendo? Só até a pontinha. E a gente vai fazer o início. O início a gente começa daqui. Ó. Tá vendo? Bem rente, gente. Bem rente. E... Você não vai fazer um bico até aqui. Você só vai preencher a sua linha lacrimal. Tá vendo? Tá feito. Agora, aquela perninha que vem aqui, aquele tracinho... É bem de levinho mesmo, tá? É uma coisinha assim, quase nada. Se você errar, se não ficar do seu agrado, pega o corretivo, aperta ele bem aqui. Quanto mais clara ficar essa linha... Vocês conseguem ver, gente? Que eu pintei, ó. Aqui, ó. E puxei um pouquinho. Tá vendo? Olha, gente. Tá vendo a diferença que dá? Se você puxar... Vou colocar aqui o meu cabelo bem pra trás, com a presilha. Teria que ser com uma chucinha, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bem pra trás. Essa parte aqui, ó. Bem essa parte aqui. Essa aqui não precisa nem pôr, tá? Essa aqui de baixo. Mas essa parte aqui, ó. Tá vendo que faz isso aqui, ó. Ó. Essa parte é bom você pôr. Porque é ela que vai dar o efeito. E pra você poder pôr, eu sugiro que você pegue... Não a mecha inteira. Pega só uma mechinha e você torce ela. Você pode torcer ou pra dentro ou pra fora. Ó. Tá? Eu acho que se você torcer assim, ó. Ela puxa mais. E aí eu vou torcendo ela. E prendo. Pode ser que você tiver aí, tá, gente? Só tô dando um exemplo aqui. Tô pegando qualquer coisa aqui pra prender. Porque as minhas chuchinhas de elástico acabaram. Ó. Esse aqui, ó. É o efeito Fox Eyes, tá? Então, é um efeito lifting. É uma sobrancelha quase reta. Tá? Não é uma sobrancelha arqueada. Então, isso daqui no Fox Eyes não existe. De você arquear a sua sobrancelha. Ela tem que estar extremamente pra cima. Tem muita gente que até raspa a sobrancelha daqui pra cá. Pra poder desenhar ela e fazer esse efeito Fox Eyes, tá? Eu pintei aqui com o corretivo, porque eu não vou fazer isso, tá? Então, além de usar o cabelo bem puxado pra trás, ó. E aí, você faz o gatinho esfumado, tá? Você esfuma ele. E aí, aqui, você faz a pontinha. No caso, pra dar mais ainda impressão de Fox Eyes, o que você tem que fazer? Com uma sombra bem escura, marcadona, aqui, ó. Como se fosse uma continuação, ó. Porque o olho da raposa é um olho bem marcado, bem escuro, tá? Eu gosto de usar o lápis branco. Porque daí o lápis branco dá aquele efeito de abertura no olhar. E aí, eu quero que aqui, no início, ele fique com esse efeito. Gente, olha a diferença. Isso que eu nem coloquei os cílios ainda, tá? Ó, eu uso esses cílios cortadinho, tá? Porque daí ele dá mais ainda efeito de raposinha. E aí, gente, eu aplico bem no cantinho, tá? Bem aqui no cantinho. Olha isso, gente. Fala pra mim se isso aqui não é um olho de raposa. Isso aqui não é a própria raposa. Olha só a diferença, gente. Gente, é isso. Eu vou fazer esse outro lado e aí vocês vão ver eu totalmente pronta. Pera aí. Fiz aqui alongado, bem alongado, seguindo a minha sobrancelha fake, tá? Coloquei aqui no ponto lacrimal, ó, um tracinho. Eu não fiz um traço enorme, eu só dei uma leve preenchida, ó. Se eu puxar assim, vocês conseguem ver melhor, ó. Tá vendo? Pra dar uma caída no olhar. Passei bastante lápis e iluminador aqui no início. E no final eu deixei bem escuro. Tá vendo? Seguindo aqui o traçado. Coloquei aqui no cantinho, ó. Só os cílios no cantinho. Eu não coloquei cílios total, né? Lembra que eu ensinei lá no Instagram a cortar os cílios e colocar no cantinho, tá? Passei meu batom vermelho e aí a pele, você pode fazer a pele da sua preferência. Eu recomendo que você ilumine bem aqui, tá? Deixe bem iluminado e aqui com bastante marcação de contorno. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquele like se você gostou do vídeo. E comenta aqui embaixo. Já fez o Fox Eyes? Tem interesse de fazer? Se for fazer, não esqueça de me marcar. Marca lá o arroba Maiara Violeta no Instagram que eu quero ver. E compartilhar também a maquiagem de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!